Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como obter e instalar o sistema operacional OpenIndiana. O sistema operacional OpenIndiana é um sistema operacional Unix, Open Source, que é derivado do Oracle Solaris e do OpenSolaris. O sistema operacional OpenSolaris foi bifurcado por um grupo de desenvolvedores logo depois que a Oracle descontinuou esse sistema. Então esse grupo de desenvolvedores continuou a desenvolver e distribuir um código-fonte dando origem ao projeto OpenIndiana. Você sabe que o sistema operacional Solaris era um sistema da Sun Microsystems e quando a Oracle adquiriu a Sun, adquiriu, obviamente, o sistema operacional Solaris e havia uma versão do Solaris que é o OpenSolaris, uma versão gratuita daquele sistema e livre. A Oracle acabou descontinuando esse OpenSolaris e o projeto OpenIndiana surgiu para dar continuidade a esse sistema operacional que é muito legal, muito bom e bastante estável. Atualmente, o projeto OpenIndiana é mantido pela Fundação Ilumus. O site da Fundação Ilumus, a gente pode entrar aqui, é o wiki.ilumus.org. Vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui o site da Fundação Ilumus. Está aí, legal. Essa fundação também tem outros projetos bastante interessantes, por exemplo, o Nexcent Store e o OmniOS. Mas o nosso foco de hoje é o OpenIndiana. O OpenIndiana você vai encontrar aqui no site openindiana.org. Esse sistema operacional tem algumas características bastante interessantes. Por exemplo, ele possui sistema de arquivos ZFS, tem uma tecnologia de virtualização chamada Zones, um sistema de gerenciamento de pacotes IPS, IPS, Role-Based Access Control, ele possui o RBAC, balanceamento de carga e failover integrados, a instalação dele vai ser por LiveCD, ele tem um framework de debugging chamado TheTrace, que é bem interessante, e o ambiente de desktop Gnome 2, certo? Então vamos ver como é que a gente obtém as imagens para a instalação do OpenIndiana. Para isso você vai clicar aqui no link de download, ou direto aqui na própria página inicial a gente tem um link para baixar a versão para server e a versão desktop. Eu vou mostrar nesse vídeo como instalar a versão desktop. Então você clica nesse botãozinho Download OpenIndiana Build 15.1.8 desktop, ele cai nessa página, e aí você tem um link para baixar o LiveDVD, ou uma versão para USB, para você colocar no pendrive. Então é só dar um clique aqui no LiveDVD, 811 MB de arquivos, e aí ele começa o download para você, beleza? Bem, como eu já baixei esse arquivo, eu vou simplesmente iniciar a instalação, vou cancelar o download, e vou iniciar a instalação para você ver como é que é. É bastante simples, esse aqui vai ser um vídeo bastante tranquilo, relativamente rápido, e você no final vai ter o OpenIndiana instalado no seu computador prontinho para usar. Então vamos lá, vamos começar a instalação. Na primeira telinha, você escolhe o que você quer inicializar, a gente vai selecionar a primeira opção, OpenIndiana Development OI 15.1.8x86, só dá Enter. E aguardar um pouquinho enquanto ele inicializa. Beleza, apareceu aqui uma telinha para você selecionar o layout do teclado, o nosso layout aqui é Brazilian, é o número 5, então eu digito o número 5 e coloco Enter. E agora ele pergunta o idioma que eu quero utilizar. Então temos alguns idiomas aqui disponíveis, o nosso é o português do Brasil, número 18. Então 18 e Enter. Só aguardar mais um pouquinho. Beleza, inicializou o sistema, a gente entrou aqui na área de trabalho do OpenIndiana. Lembre-se que isso aqui é um live CD, então a gente está rodando isso aqui diretamente a partir do CD. Para a gente instalar o OpenIndiana no disco, nós temos aqui esse ícone instalar OpenIndiana. Então vamos abrir isso aqui com um clique duplo. Ele vai abrir o instalador do OpenIndiana. Apareceu uma mensagenzinha de erro falando a respeito de carregar ou salvar informações de configuração. Você pode ignorar, só dar um OK. A gente está rodando direto do CD. Então vamos começar a rodar o instalador para instalar o sistema. Essa aqui é a telinha de boas-vindas. Vamos clicar em avançar. E na próxima tela a gente particiona os discos. A gente tem dois esquemas de particionamento. Você pode mandar ele usar o disco inteiro. Ou clicar em particionar o disco para selecionar as partições que você quer usar. Por padrão ele cria essa partição Solaris 2. É o tipo da partição. Ela pode ser uma partição não usada ou estendida. E o tamanho da partição você ajusta aqui. Você pode aumentar ou diminuir. Ele vai tomar todo o tamanho da minha partição no momento. Se eu diminuo o tamanho aqui, ele abre as caixinhas para poder selecionar outras partições. Como é a primeira instalação que a gente faz, eu vou deixar o tamanho máximo. Tipo da partição Solaris 2. E vou clicar em avançar. Agora a gente configura o fuso horário. É só clicar aqui na cidade de São Paulo. Para mim. Você clica na cidade onde você estiver ou em uma cidade próxima. E aí ele já puxa as informações sobre o fuso horário adequado. Colocou aqui Américas, Local Brasil e o meu fuso horário. Data e hora. 2 de abril de 2015. Beleza. 20 horas e 4 minutos. Ótimo. É só clicar em avançar. Agora eu vou selecionar minha localidade. Então eu vou descer um pouquinho. O idioma é português. Já está aqui. O idioma é português. E o território Brasil. Se você estiver em outro lugar é só selecionar. Temos Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal. Não sei porque não tem Angola aqui nessa lista. Clico em avançar. E agora a gente vai criar a senha do root. Do usuário root. Então vamos colocar uma senha para o root aqui. Beleza. Confirmar a senha embaixo. E agora eu vou criar um usuário comum para o sistema. Coloco meu nome. Fábio dos Reis. Nome de logon que eu vou usar para me logar no sistema. Fábio. E senha. E depois é só confirmar a senha. E aqui embaixo vai o nome do computador. Eu vou deixar esse nome mesmo. Open Indiana. Mas claro que se fosse um ambiente de produção eu colocaria o nome adequado para a máquina. Clico em avançar. Agora eu verifico se está tudo certo. Disco completo. Software open indiano. Fuso horário. Localidade. Usuários. Usuário Fábio. Nome do host. Beleza. Só clicar em instalar e ele vai começar a fazer a instalação do sistema operacional. Beleza. Então a gente vai esperar um pouco enquanto ele faz a instalação. Enquanto ele prepara o disco. Formata. Particiona. Copia os arquivos. E instala. E eu vou pausar o vídeo enquanto isso ocorre. Assim que terminar a instalação eu volto. Para a gente reiniciar a máquina. E logar no sistema para ver como é a cara do Open Indiana. Então já volto. Beleza. Depois de uns 10 minutinhos a instalação foi completada. Agora é só clicar em reinicializar. Para reiniciar o sistema e entrar no sistema que está instalado no meu disco rígido. Então vamos lá. Reinicializando o sistema. O sistema está sendo reiniciado. A conexão fechada. Vamos aguardar alguns instantes. Beleza. Após reiniciar. Temos a telinha de logon do Open Indiana. Então agora é só colocar o meu usuário criado. Fabio. Enter. Coloco minha senha. E vou me logar no sistema clicando em login. Login. Então o login foi realizado com sucesso. Temos a tela inicial do Open Indiana. Está aí. Está instalado o sistema. Bastante simples a instalação. Sem nenhum problema. Você está vendo que ele utiliza um desktop Gnome. A gente pode clicar aqui em System. Sobre o Gnome. E aí ele traz a informação. A versão 2.30.2. Do nosso Gnome. Vou clicar em Close. E é bastante simples de usar. Aqui em cima você tem o menu de aplicações. Tem algumas aplicações de acessibilidade. Tem o Orca, por exemplo. Tem calculadora. Vem com o G-Edit. Padrãozão mesmo do Gnome. Terminal. A aplicação de escritório tem só um dicionário. E o visualizador de documentos evince. Você precisa instalar um pacote de escritório se quiser. Desenvolvimento tem o Glade. Gráficos. Também só um visualizador de imagens. E navegador de câmera. Para a internet ele já está um pouquinho mais legal. Tem o Thunderbird para correio. Firefox para web. E o mensageiro da internet, Pidgin. Para multimídia também tem o Braceiro. E outros aplicativos aqui para você reproduzir música. Gravar CD, etc. E temos algumas ferramentas para análise do sistema. Aqui em Places você tem acesso aos locais do sistema. Como sempre. E em System você tem os links. Os menus e os links para você configurar o seu sistema. Em Preferências você pode configurar aparência. Configurações do NVIDIA. Impressoras, gerenciamento de energia, Java, janelas, protetor de tela e muitas coisas. Em Administração você pode ajustar a data e hora. Atualizações do sistema. Gerenciamento de pacotes. Trabalhar com a rede. Gerenciar impressoras, firewall. O Time Slider. E gerenciar usuários de grupos. Criar novos usuários, grupos, etc. Lembrando que para essas tarefas de administração, geralmente você precisa ser Root. Então ele vai te pedir a senha do usuário Root para isso. Aqui tem um About Open Indiana também. Então Open Indiana, Copyright 2010. Veja que ele traz um Copyright da Oracle Corporation. Interessante. A memória do computador, espaço disponível em disco. Aqui você tem acesso à licença. A licença Open Indiana Project, parte da Fundação Ilumus. E Copyright um pouco anterior da Sun Microsystems. Ok? Deixa eu clicar aqui, fechar, close. E aqui em cima a gente tem alguns aplicativos. Tem a pasta pessoal, tem o navegador da web, gerenciador de pacotes e o terminal. Vou abrir o terminal. Aqui no terminal vamos digitar uns comandinhos só para testar. Então PwD mostra aí o seu diretório atual, ls-l. Mostra os diretórios dentro do diretório atual. No meu diretório pessoal tem só o desktop. É um pouco diferente da estrutura que aparece, por exemplo, no Linux. Outra coisa interessante, olha só. Vou dar um ping no servidor aqui da internet. No 8.8.8.8. Olha só, ele simplesmente diz que esse endereço está vivo, isalive. Ele não mostra os pacotes indo e voltando. É um pouquinho diferente a implementação do ping aqui. Beleza? Bom, grande parte dos comandos que você usa são parecidos com os do Linux porque isso aqui é um Unix. Lembre-se, o Open Indiana não é Linux. Ele é um Unix, baseado no Open Solaris. Mas grande parte dos comandos é parecido ou igual. Claro que existem alguns comandos que são diferentes. Principalmente comandos para administração de algumas partes do sistema, gerenciamento de pacotes e algumas coisinhas que a gente faz para gerenciar usuários. Eu vou fazer alguns vídeos posteriormente mostrando como você usa alguns desses comandos diferenciados deste sistema e também como você usa algumas das ferramentas que temos disponíveis. Principalmente como instalar pacotes e gerenciar usuários e grupos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Conseguimos instalar o pacote Open Indiana. E agora você conhece mais um sistema Unix. Em breve vamos aprender a utilizar um pouquinho mais a fundo esse sistema. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.